Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para uma receitinha em clima de festa junina Que é um quentão de vinho muito gostoso Uma delícia para tomar nesse friozinho Espero que você goste da nossa receitinha Bora lá, não vamos perder tempo E para o nosso delicioso quentão de vinho Nós vamos precisar aqui de uma garrafa de 750ml De vinho seco ou suave Fica aí a seu gosto, o meu aqui é seco 350ml de água 4 colheres de sopa de açúcar Gengibre a gosto Aqui eu tenho 5 rodelinhas porque eu gosto Mas você coloca o quanto você quiser E aqui eu tenho 2 tolos de canela 3 estrelinhas de anis estrelado 6 cravinhos da índia Noz moscada que eu vou ralar a gosto na hora E aqui eu tenho um cachinho de pimenta rosa Porque eu tenho aqui perto de casa em abundância Então eu vou utilizar, mas é opcional Vou usar porque eu tenho aqui Que dá um cheiro e um gosto muito bom Então vamos começar aqui pessoal Fazendo uma caldinha Vou colocar aqui as 4 colheres de açúcar E vou derreter esse açúcar Em fogo médio, tá pessoal? E assim que derreter eu volto com vocês Então pessoal, tá derretendo aqui o meu açúcar Já tá até caramelizando aqui Já tá pegando a corzinha aqui do caramelo A da caldinha que a gente vai fazer de caramelo Tem uns gruminhos aqui, mas eu vou mexer Até dissolver tudo E a caldinha ficar douradinha Então a minha caldinha tá bem dourada aqui Já derreteu todos os gruminhos Eu vou colocar devagar Vou abaixar o fogo E colocar devagarzinho a água Cuidado, tá pessoal? Pra não espirrar Coloca de pouquinho Com todo cuidado do mundo E não deixa passar do ponto da calda Pra não amargar, tá? Se não queima a calda e amarga É isso aí Bora A gente vai deixar derreter Pode formar aqui uns Uns cristalzinhos aqui de caramelo Mas não tem problema Vai derreter tudo Vou colocar em fogo médio aqui Novamente Vou colocar o gengibre E as outras especiarias aqui, tá? A canela O anis estrelado Pimentinha e o cravo Vou colocar também uma pitadinha Da noz moscada Que é a gosto Mas não exagera Porque senão Fica só com o gosto dela, tá? Então é uma Então é uma pitadinha somente E vou ferver aqui Essas especiarias Por uns 10 minutinhos E então pessoal Nessa caldinha aqui Já deu uma leve reduzida Eu fermi aqui por 10 minutinhos Gente, o cheiro Tá pela casa inteira Então agora Eu vou colocar O vinho Tá? Posso colocar aqui Sobre essa caldinha Coloco todo o nosso vinho E se você quiser fazer Pra que as crianças possam tomar É muito simples, tá? Aí é só você substituir O vinho Por suco de uva integral Tá? Aquele que você compra no mercado Em vez de 750 ml de vinho Você coloca 1 litro de suco de uva integral Então pessoal Eu vou deixar fervendo aqui Mais uns 10 minutinhos Pra dar uma reduzida E aí eu volto com vocês Pra gente provar essa delícia Então tá prontinho pessoal Já ferveu aqui Já ficou os 10 minutinhos Super cheiroso Vamos provar Então ficou pronto O nosso quentão de vinho Olha aqui ó Fumacinha quentinho Vamos provar? Gente, o cheirinho Nossa Só fazendo pra você saber Cuidado pra não queimar o bico Gente Bom demais Pode fazer Mais uma dica Esse eu fiz com o vinho seco Se você fizer com suave Vai ficar mais gostoso Tá bom? Mas não deixe de fazer Porque é uma delícia Deixa eu dar uma dica pra vocês Além de vocês poderem fazer Com o suco de uva integral Pra criançada Eu vou deixar pra vocês Aqui em cima A receitinha de um chá de bruxa Gente É uma delícia Chá de bruxa É um chá quentinho agora Uma delícia pro inverno Várias frutas Condimentos Gente É bom demais Não deixe de ver essa receitinha Tá bom? E se você gostou Dá aquele joinha Que a gente adora Comenta aqui embaixo Se você gosta de quentão E se quiser Dá uma força pra gente E compartilha com todo mundo Tá bom? Não é inscrito? Pasca ali o dedo aqui embaixo Não perde tempo Se inscreve E aciona o sininho Pra receber as nossas notificações Espero que vocês tenham gostado E beijão E até a próxima